Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Em Washington, nos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, se encontrou hoje com o secretário do Tesouro americano e também teve uma série de reuniões no Fundo Monetário Internacional, o FMI. Nós vamos conversar agora com a nossa correspondente nos Estados Unidos, Paola Diorti, que traz mais informações para a gente sobre essa agenda do ministro da Fazenda. Olá, Paola, boa noite para você. Boa noite para você, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem aqui na TV NBR. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, ele teve então essa reunião com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Steve Mnuchin. Nessa reunião, eles falaram sobre uma mudança que foi feita no sistema tributário aqui dos Estados Unidos. No final do ano passado, em dezembro, o presidente Donald Trump promoveu uma grande mudança tributária. E o ministro então veio conversar sobre os impactos dessa mudança para a economia brasileira. Outra reunião que o ministro teve foi com o vice-diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional, o FMI, David Lipton. Nessa reunião, eles falaram sobre a macroeconomia brasileira em geral e, segundo o ministro, David Lipton, confirmou que o FMI aprova a condução do governo brasileiro na gestão da questão da greve dos caminhoneiros. E falando sobre greve dos caminhoneiros, o ministro também comentou sobre os números que saíram hoje do IPCA, que apontam para uma alta de 1,11% no mês de junho. O ministro comentou que essa alta é um efeito temporário justamente do aumento dos preços que ocorreu em decorrência da greve, justamente por causa da ausência de produtos circulando na economia, mas que os números devem voltar ao normal a partir de agora. Volto com você no estúdio, Roberto. Está ótimo, Paola. Muito obrigado pelas informações. Um bom trabalho para você aí. E quem agora conversa também ao vivo com a gente é o repórter Pablo Mundinho, que está no Palácio do Planalto e tem informações sobre a emissão de carteira de trabalho para imigrantes que chegam ao Brasil. Não é isso, Pablo? Boa noite para você e conta para nós quais são as novidades. É isso mesmo, Roberto. Primeiramente, boa noite para você. Boa noite a todos. O Ministério do Trabalho publicou portaria em que trata dos procedimentos para a emissão da carteira de trabalho para imigrantes e determina que a carteira de trabalho deve ser entregue em um prazo máximo de 15 dias úteis, contados a partir da data em que foi registrado o protocolo de atendimento. O documento tem prazo de duração entre 1 a 9 anos, de acordo com a condição em que o imigrante se encontra no Brasil. A portaria também prevê que a emissão da carteira de trabalho para imigrantes com estada legal no país será feita exclusivamente nas superintendências, gerências e agências regionais do trabalho, após serem devidamente habilitadas pela coordenação de identificação e registro profissional. Eu volto com você, Roberto. Está ótimo, Pablo. Obrigado pelas informações. Uma boa noite. E ainda sobre essa questão dos imigrantes, o Brasil tem recebido muita gente vinda da Venezuela. O país vizinho enfrenta uma crise política e social. A maioria desses imigrantes chega pelo estado de Roraima. E o presidente Michel Temer esteve hoje no estado para acompanhar de perto algumas ações de acolhimento a essa população. Quem esteve junto foi a repórter Gabriela Noronha. Aos poucos, Ana vai reunindo e costurando lembranças. Na colcha de retalhos, um pouco da história de venezuelanos que chegaram ao abrigo Nova Canaã em Boa Vista. Ela quer deixar registradas as alegrias e as tristezas de quem veio para o Brasil para fugir da crise no país vizinho. Ana conta que não suportou a falta de alimentos e decidiu cruzar, junto com os filhos, a fronteira em busca de oportunidades. É duro. Todo princípio, em todas as partes, é duro. Mas sempre tem que comer as verdes e depois comer as maduras. Esse é um dito que temos em Venezuela. E se é duro, é forte, mas se pode. Se pode, aqui há mais oportunidades que em Venezuela. Eu ainda não tenho conseguido trabalho. Não, não o tenho conseguido. Estou buscando. Mas sei que há mais oportunidades aqui que em Venezuela. O abrigo Nova Canaã fica na zona oeste da cidade e tem capacidade para cerca de 400 pessoas. São 65 barracas. Cada uma pode acomodar até duas famílias. O presidente Michel Temer fez uma visita ao local para ver de perto como está sendo o acolhimento dos venezuelanos. Além de conhecer as instalações, Temer também conversou com as famílias que vivem no abrigo. Ao final da visita, o presidente falou sobre as ações do governo em Roraima. Nesses abrigos, nós estamos verificando a importância de tê-los acolhido e abrigado. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, naturalmente, eu tenho conversado com as autoridades locais com vistas também a prestigiar os habitantes de Roraima. Quer dizer, dar condições de vida também dignas aos habitantes de Roraima. Aqui, evidentemente, nós estamos praticando uma simbologia que é mostrar ao mundo, não é? Não é sem razão que aqui tem representantes da Organização das Nações Unidas, mas mostrando ao mundo esse sentido humanitário que o Brasil traz consigo. O governo federal abriu cinco estruturas de acolhimento e reformou outras quatro. Mais quatro abrigos devem ser instalados ainda este ano. O atendimento é uma parceria entre Estado, Prefeituras e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, e o governo federal. O Exército Brasileiro, além de montar as tendas, distribui as refeições, ajuda nas ações de saúde e faz o controle de acesso aos abrigos. Como balanço da operação, em quase três meses de operação, nós já conseguimos abrigar, hoje, cerca de 4.200 pessoas. Nós já suportamos, demos apoio a três eventos de interiorização, onde cerca de 527 imigrantes já seguiram destino para São Paulo, Cuiabá e Manaus, a fim de terem uma nova vida com o suporte dado pelo Estado brasileiro, pelo nosso país. Então é importante essa sinergia, esse trabalho em coordenação entre agências internacionais, sociedade civil e Estado brasileiro, para que cada um fazendo seu papel, cumprindo seu papel, possa contribuir para uma dinâmica de que tanto a população deslocada, no caso, os venezuelanos, quanto a população de acolhida, os brasileiros, possam se beneficiar desse deslocamento que está acontecendo. Desde o final de 2015, Roraima enfrenta o desafio de receber um crescente número de imigrantes venezuelanos. Gente como a professora Omelis, que chegou a dormir na rua antes de ir para um abrigo. Voluntária em uma escola, ela diz que agora sonha com um futuro melhor. O país do Brasil é uma luz em toda essa escuridão que passamos. É uma luz, é a força que nos deu um piso para nós nos apoiarmos e poder lutar e seguir, para poder trairmos nossa família aqui. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e a programação ao vivo está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho